Fala galera, numa boa, chegamos aí com mais um vídeo de GTA V e agora trazendo pra vocês o Impaler pra Drift galera, é isso aí, o Impaler pra Drift Pra quem não conhece, já vou adiantando aqui, tem o tutorial aí definitivo, que é o tutorial de como fazer Drift no GTA V Esse tutorial aí deu muito certo, deu viu pra caramba, muita gente não conseguiu, mas a maioria conseguiu, graças a Deus Então, tenta pegar esse tutorialzinho antes de você começar esse vídeo aqui e aprender como é que se faz Drift no GTA V Isso aí vai ajudar bastante vocês, porque o Impaler é um carro muito difícil pra fazer Drift Lembrando que Drift não é só derrapar na esquina, entrar nela, na curva e falar, beleza, isso aí tá massa e fechou Não galera, Drift é bem, é muito mais além disso e não vou explicar agora aqui, que a intenção é mostrar o Impaler pra vocês Bom galera, eu não consegui fazer uma gameplay comentada em cima, não deu pra gravar na hora, então eu tô gravando esse vídeo off aqui Eu vou mostrar só em vídeo pra vocês, vocês vão vendo direitinho, observem com cuidado o que foi que eu coloquei no carro Evitem colocar acessórios desnecessários, coloquem exatamente como eu fiz a configuração aí do Impaler Que ele vai conseguir fazer um Drift legal, tá? Ele é um carro realmente mais difícil de fazer Drift, tá? Mas ele dá certinho E mais pra frente eu vou também trazer pra vocês aí um tutorial bacana de como é que a gente faz pra poder pegar esses carros potentes aí E fazer eles ficarem empinando por muito tempo, segurando no ar, ainda com aceleração imensa usando o Clutch Kick Galera, eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que funciona, não é tão simples assim Eu vou tentar estudar melhor, eu tô pegando uns vídeos bacanas aí que eu achei uns vídeos gringos muito legal E vou ensinar pra vocês aqui tudo traduzidinho, bonitinho e explicado como é que faz pra poder dar certo, beleza? Então isso aí galera, bom vídeo pra vocês aí E depois vocês vão ficar com o demonstrativo do Drift acontecendo do Impaler, beleza? Espero que vocês tenham gostado, já deixa o seu like, compartilha E vão contribuir com o canal pra poder fazer ficar bem grande, bacana e bonito, forte que nem eu, beleza? Valeu galera, muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Edson Overnight Phenomenal, graphing to the beat. Edson Overnight Phenomenal, graphing to the beat. Edson Overnight, graphing to the beat. Edson Overnight Phenomenal. Edson Overnight Phenomenal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.